Paciente, jurassim, boca de imidência, adentro e ao consultório. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. O que foi que aconteceu com você, meu rapaz? Doutor, o senhor vai ter que me ajudar aí de qualquer jeito, porque se eu continuar desse jeito, eu não vou muito longe não, meu doutor. Então me conte qual é o seu problema. Doutor, é o seguinte, eu estou extremamente viciado em tomar dinheiro prestado na mão de agiotas, tá ligado? Ainda mais já de sexta-feira, eu não aguento ver a galera postando aquele sexto descarado, aí eu fico na onda, eu já fico todo me tremendo. E aí vocês sabem, né doutor? Ligo para os caras e pego mesmo qualquer 100, qualquer 200 para fazer o reggae da sexta-feira e postar meu sexto também que é de lei, tá ligado? Mas eu estou com um problema que eu não estou conseguindo pagar os caras, doutor. Aí complica, vocês sabem, né? E qual o segredo que você ainda está vivo até hoje? Doutor, vou te revelar meu segredo, tá ligado? Eu geralmente só pego da mão de agiotas cristão. Por quê, rapaz? Geralmente os caras só fazem uma oração e dão umas cacetadas e fica tudo tranquilo, doutor. Percaduto, o senhor é cristão? Eu sou cristão, né? Eu sou cristão. Qual foi de me prestar 50 aí para te pagar com 70 na segunda-feira? Vou te prestar 50. Mas eu vou te prestar 50. Sai daqui, né? Sai daqui, boca de medeiro da miséria. Sai daqui. Já viu, rapaz? Um quebrão desse. Relógio aqui, mas não relógio não. O doutor não salvou a sexta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.